Também na fobiologia, tem aí o medo enquanto maior atravancador pessoal, concordo, mas queria saber se você traz aí para a gente algum exemplo pessoal, alguma vivência, alguma coisa que possa ajudar ainda mais a considerar a questão do medo, enxergar o medo como atravancador aí pessoal. O medo ele é um travão da consciência, porque o medo ele faz com que a gente se retraia, extrapolando do ponto de vista biológico, que tem esse retraimento, todo esse processo instintivo de medo, mas a consciência ela se retrai, ela se fecha e não consegue ser acessada, por exemplo, pelos amparadores, não consegue ser acessada às vezes pelos pares, porque ela se fecha e ela fica retraída. Então todo potencial consciencial não vem à tona. Então o medo ele trava, ele... como que eu posso dizer? Ele é uma... é aquela chavinha, né, que a consciência está ali naquele momento meio que em hibernação, por conta de várias travas. O medo é uma delas. Aí você vira aquela chave, a consciência aparece. Então o medo, ele faz com que a gente não decida, não tome posições mais ousadas, mais evolutivas, e que, para dinamizar a evolução, são precisas. É preciso fazer isso. Eu fazer escolhas o tempo todo. Por exemplo, a técnica da inversão existencial. A pessoa, ela pode olhar a técnica, um jovem, ele tem uma provocação da técnica, ele é instigado por ela. Só que aí ele começa a pensar, começa a ficar com medo. Não, mas será que... E se? Será que... Poxa, o que vão pensar de mim? O que a minha família vai pensar de mim quando eu falar que um dos fundamentos aqui da inversão existencial é a antimaternidade sadia? Mas a minha família quer que eu tenha filhos? E agora? Isso pode gerar medo na consciência? Na consciência? Então o medo, ele é um atravancador. E não tem muito, como que eu posso dizer... O remédio, assim, é a coragem. O processo oposto do medo é a coragem. A coragem evolutiva. A coragem de você tomar as suas decisões, tomar as rédeas da sua vida. Ah, mas eu tive um trauma do passado, ou algo assim. Poxa, vai lá e resolva. Ah, é simples falar assim, mas... Todo mundo vai ter que passar por esse auto-enfrentamento. A gente tá aqui pra isso. É o auto-enfrentamento. Tudo bem? Ok. 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 Legenda Adriana Zanotto